E agora me conta porque você foi demitido Fui demitida porque meu patrão falou alto comigo na frente dos clientes e funcionários Perguntei se ele achava que tinha o rei na barriga Que não era porque ele tinha dinheiro que podia falar com as pessoas assim Falei que não tinha medo de ser demitida porque conhecia meu valor Demitida, mas aplaudida Calma, deixa aplausos, aplausos pra ela, por favor Não fui demitida, mas ganhei uma chamada por ficar dando volta no mercado E mandando foto das promos pra minha mãe Fui demitida porque descobri o caso do supervisor com a técnica de insegurança no trabalho Só de raiva contei e mostrei as provas para seus respectivos cônjuges Eles acreditaram ou ficaram tipo Ah, você só quer estragar meu relacionamento Esposa do supervisor divorciou e é minha amiga hoje Tcharam! Fui demitida porque pedi pra sair mais cedo pra ir um enterro Meu salário estava atrasado Ela disse que se eu fosse não precisava voltar Não voltei Detalhe que o cemitério era duas quadras do trabalho e saí 30 minutos antes do fim Trabalhava em uma contabilidade e me demitiram porque disseram que eu era boa pro cargo Eu fui demitida porque comecei a me relacionar com um coroa de 61 anos A justificativa foi porque minha conduta não estava condizendo com a empresa Detalhe que o meu atual marido era médico lá na empresa Era o coroa da lancha? Sim Só que o coroa é filho Peraí Maravilhosa Eu não entendi Eu não entendi Você ficou com seu sogro? Não? Sim? Não sei Talvez Fui demitida porque entrou uma nova garota e meu chefe ficava dando em cima dela E eu avisei que ele não valia nada Eu avisei que ele tinha três namorados Ele ouviu pela câmera de segurança e deu minhas contas Detalhe, a menina era noiva Pelo menos você avisou, né? Pelo menos você avisou, né?